Vaca, cara branca Serra Talhato A patuma de Serra Talhato Jotinha Abradu Diz Que essa vaca branca É uma Vaca ligeiro Pode entrar Dentro do bato Não entro e não desisteu Quatro Cavalas lasão Quatro vaqueiro No jimão Já está nas mãos dos vaqueiros Velhice o Marquis Jebi E Lelei vai correr Ela Entre dentro do bato Pode descer na baguela Que os vaqueiro Inteligente Os cavalos vão na frente E na frente É aqueles pés Pode perder Agora na rampa Ligar Vamos pegar essa vaca Do jeito que ela correr Que jefe é corredor E Lelei Sábio viver Marquinho corre na frente Vem nisso É inteligente E ela não vão perder Tchau! Valeu! Todo se quiser! Todo se quiser! Valeu Bichael, meu amigo! Vai ser O dia que marcar! Eu estou aqui junto! Tchau! Tchau! Tchau!